O meu amor é o meu amor O meu amor é o meu amor Compartilhando o dia a dia Saborear a vida inteira Não escutar que não podia Simples assim como o nascer do sol Simples assim como a luz das estrelas Simples assim como o desabrochado da flor Simples assim como o viver no mundo Olhar e volta e ver o campo Onde o aroma é só você Adamecer sempre ao teu lado É nosso dia amanhecer Viver uma vida de pecado Entre nós dois o que fazer Entrar no mundo imaginário Sem nunca ter que te perder Simples assim como o nascer do sol Simples assim como a luz das estrelas Simples assim como o desabrochado da flor Simples assim como o viver no amor Simples assim como o desabrochado da flor Simples assim como o desabrochado da flor